Se você continuar agindo da mesma forma como tem feito ao longo dos anos, terá os mesmos resultados. Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao canal Para Uma Vida Feliz. Aqui é Alu Carvalho. No vídeo de hoje, as seis lições enriquecedoras do livro Pai Rico, Pai Pobre, de Robert Kiyoshi. Esse livro ensina como a leitura e a aplicação dos conceitos contidos nele pode te ajudar no melhor planejamento financeiro. Você aprenderá a lidar com elementos capazes de gerar mais renda para você e sua família. E perceberá que, com medidas simples, você pode resolver a maioria dos seus problemas cotidianos. Primeira lição. Os ricos não trabalham pelo dinheiro. Uma das principais lições que Kiyoshi aprendeu quando criança é que os ricos não trabalham pelo dinheiro. O Pai Rico explica que os pobres continuam a trabalhar por diferentes razões, mas todas se resumem ao medo e à ganância. Tais sentimentos geram, por sua vez, a miséria e a ignorância, pois os pobres mantêm a cabeça baixa e trabalham arduamente. Pelo pão de cada dia, a fim de pagar suas contas, sem jamais desafiar o status quo. Enquanto os pobres buscam o conforto e a segurança em suas vidas profissionais, os ricos assumem riscos, quebram barreiras, saem de suas zonas de conforto e bravamente encaram a realidade de um mundo em constante mutação. No qual, como dizia o poeta, nada é justo e pouco é certo. Um dos conceitos mais caros nesse contexto é o da liberdade financeira. Afinal, ninguém pode ser verdadeiramente livre se não puder dispor de recursos próprios para financiar sua intervenção no mundo. Sabendo disso, os ricos se preparam antes que as oportunidades surjam, assim não correm o risco de perdê-las quando chegam. Segunda lição, a importância da alfabetização financeira. Nesta lição, o Pai Rico ensina a Kiyoshi a diferença entre um ativo e um passivo financeiro. Todos aprendemos que um ativo é algo que você possui e um passivo é algo que você deve. O Pai Rico, no entanto, desafia essa explicação, definindo o ativo como algo que gera dinheiro em forma de um fluxo de caixa positivo a cada mês. Igualmente, ele sustenta que um passivo é aquilo que drena recursos, tirando o dinheiro da sua carteira todos os meses. Ainda que o gerente do banco diga que a sua casa é um ativo porque tem um valor em si mesma, os ricos consideram suas casas como passivos. Afinal, ela tira dinheiro do seu bolso todos os meses, não é mesmo? Entretanto, essa mesma casa pode se converter em um ativo se você a alugar para um inquilino que pague o suficiente para cobrir as despesas e para gerar um dinheiro extra em forma de aluguel. Na prática, a fórmula é bastante simples. Os ricos tornam-se ricos justamente por acumularem esses ativos geradores de rendas mensais. No livro nos explica que se você deseja ficar rico, precisa jogar o famoso jogo de tabuleiro Monopoly. Muitas pessoas o conhecem como um mero passatempo infantil, sem suspeitar que se trata de uma excelente ferramenta para aprender sobre princípios financeiros, mostrando como obter ativos que geram mais dinheiro. Nesse jogo, você pode ganhar dinheiro com hotéis, casas, empresas de serviços públicos, ferrovias e etc. Para ganhar, é preciso colecionar mais ativos e, consequentemente, mais dinheiro do que os seus oponentes. No jogo Monopoly, os negócios e imóveis trabalham para você e não ao contrário. Terceira lição. Cuide de seus negócios. Os ricos investem o tempo livre na criação de novos negócios e em busca de novos investimentos que, por sua vez, possa gerar mais dinheiro. Os pobres, por outro lado, desperdiçam tempo e dinheiro em passivos e inutilidades, que, essencialmente, fazem desaparecer cada centavo arduamente ganho. Se você não dedicar seu tempo livre para a construção do seu negócio, quando o fará? Você pode fazer isso no trabalho? A grande maioria das pessoas não pode se dar ao luxo de ser pago por outra pessoa enquanto atua apenas em seu próprio interesse. Aqui, o autor deixa uma reflexão. Como você tem gastado o seu tempo livre? Está criando um negócio próprio ou fica apenas sentado assistindo a Netflix, a novela ou, quem sabe, o futebol? Não se esqueça, se você não construir a sua empresa, ninguém o fará por você. A chave é manter-se focado e utilizar todos os momentos de que pode dispor. Quarta lição. A história dos impostos e o poder da sociedade anônima. Aqui, é abordado no livro, o poder que as empresas detêm e como os ricos as utilizam para a sua própria vantagem. Embora muitas pessoas trabalhem para as empresas atualmente, muitas poucas estão empenhadas em criar nos seus próprios negócios. Sendo assim, ganham dinheiro com seus empregos, pagam impostos sobre esse dinheiro e, em seguida, sobrevivem com o que resta. Os pobres consideram os impostos uma fatalidade. Algo que, embora incômodo e, por vezes, injusto, não pode ser evitado. Assim, como uma tempestade, uma ventania ou qualquer outra força da natureza. Os ricos, porém, veem isso de uma forma diferente. É claro que os ricos também devem pagar impostos. Mas, eles aprendem o máximo que podem a respeito da legislação tributária. E, assim, encontram meios de pagar menos e adiar os pagamentos a datas posteriores. A pessoa jurídica paga impostos de forma diferente de um indivíduo. Ela ganha dinheiro, gasta o que precisa para manter os negócios funcionando. E é tributada sobre o que resta. Se você pensa de forma criativa e é o dono do seu próprio negócio, pode, então, decidir o que a empresa precisa executar ou não. Se a sua organização necessita de um novo automóvel, para levá-lo de uma porta a outra, então, essa é a sua decisão a tomar. Quinta lição. Os ricos inventam dinheiro. Os ricos criam formas de ganhar dinheiro. O Uber, por exemplo, foi iniciado por Travis Kalanick e Garrett Kamp em 2009. Eles tiveram a brilhante ideia de substituírem táxis por pessoas comuns que dirigissem seus próprios carros. As empresas de táxi tinham encurralado o mercado de transporte pago quando o Uber entrou no jogo. Iniciou um novo conceito de negócios, uma nova forma de transporte privado e uma nova empresa. O que significa, basicamente, inventar dinheiro. Sem aliar essa ideia ao investimento de tempo e dinheiro, Travis e Garrett não teriam se tornado os empreendedores de sucesso e multimilionários que são hoje. Eles, basicamente, inventaram do nada uma empresa que faz, anualmente, milhões de dólares. No entanto, essa não é a única lição a ser aprendida aqui. A outra parte da lição consiste em decidir, a partir de agora, se você quer ser o criador do Uber em vez de apenas um motorista. Este é, tecnicamente, um empregado do Uber. E é pago apenas quando está trabalhando. Os ricos inventam dinheiro, justamente porque inventam negócios que geram riqueza para si próprios, empregando pessoas que aceitam trocar seu tempo por dinheiro. Em poucas palavras, os ricos são, a um só tempo, empresários e investidores. Sexta lição. Trabalhe para aprender, não trabalhe pelo dinheiro. Os ricos trabalham para aprender, por isso, os ajuda a ganhar mais dinheiro. A partir do valor que eles agregam, em vez de depender do acúmulo de horas dedicadas aos negócios de terceiros. Seu objetivo central é aprender como ganhar mais, trabalhando menos. Com isso, os autores não estão querendo dizer que os ricos não trabalham, ou são avessos ao esforço. Pelo contrário, os ricos trabalham e se esforçam muito, no entanto, o fazem de maneira diferente em comparação aos pobres. Isto é, eles atuam para a construção de negócios lucrativos e capazes de gerarem dinheiro, inclusive nos momentos em que o rico não está trabalhando. O pai rico trabalha para criar ativos, enquanto o pai pobre trabalha em troca de um salário. Enquanto o primeiro cria uma riqueza duradoura, o segundo obtém um pagamento único, que uma vez gasto, se acaba. Alguns pontos-chave a ser tirado desta lição têm a ver com a forma pela qual o pai rico viveu sua vida. Ele era muito simples e não era governado por suas posses. Dirigiu carros velhos, morava em uma casa normal e vivia uma vida simples, de modo que, à primeira vista, ninguém julgaria tratar-se de um milionário. Ele via a si mesmo como um empregador, que ajudava os outros a terem um emprego e assim proverem suas famílias. O que demonstra que ser rico não está ligado apenas à posse de bens materiais, mas sim a ser financeiramente livre e não depender de um emprego para ter dinheiro. Portanto, para obter novos resultados, faça algo diferente. Tente encontrar alguma ideia nova para criar e gerar recursos. Se tiver dificuldades nessa etapa, encontre um mentor. De preferência, alguém que já tenha alcançado aquilo que você almeja conseguir e peça dicas a ele. E assim terminamos esse vídeo. Espero que tenha te inspirado de alguma forma. E se sentir que pode contribuir com alguém que você gosta, compartilha. E para quem quiser se aprofundar nas lições enriquecedoras desse livro, eu vou deixar o link na descrição. Deixe seu comentário o que mais te inspirou nesse livro. Ative o sininho das notificações e seja avisado quando sair o próximo vídeo. Gratidão e até mais!